Um rapaz entrou no ônibus com uma banana de dinamite e anunciou um assalto. Eu estou aqui com um rapaz que estava no ônibus, que vai contar pra gente como que foi esse momento de terror. A hora que esse rapaz entrou, como que foi a ação dele? Ele estava um pouco nervoso tudo, com a dinamite na mão, e foi até o motorista, pedindo, já roubou o motorista lá e pediu pra ele entrar pra dentro do veículo. Aí entrou pra dentro o motorista e ele pegou uma moça que estava no banco da frente e pediu pra ela arrecadar dinheiro dentro do ônibus dos passageiros. Ele fez tudo isso aí e falou que explodiu o ônibus se não fosse rápido. E assim ele fez esse furto aí e desceu na rodovia. Então ele estava na rodovia, como que foi o momento da abordagem? Ele saiu e estava junto já dentro do ônibus, vindo da rodoviária lá, e ele foi até a frente achando, a gente pensou que é um passageiro normal, que é descer, e ele fez o assalto no motorista. Então ele esperou uma hora oportuna pra ele agir, né? Isso, ele esperou um certo ponto da rodovia, num lugar escuro, e ele fez o assalto. E deu pra ver a dinamite na mão dele? Deu pra ver, sim. Todo mundo viu a dinamite lá e ele estava com a dinamite na mão. Ele usou um passageiro pra pegar o dinheiro pra ele? Isso, correto. Ele usou uma moça e ela fez a coleta pra ele. E ameaçando que explodiu o ônibus, que fizesse rápido, que ele ia dinheiro pra todo mundo, e todo mundo foi dando dinheiro pra moça e a moça levou pra ele. É isso aí que ele fez, e assim que ele fez isso aí, desceu, e aí ele chamou o motorista, mandou o motorista embora logo, senão ele ia estar com a dinamite dentro do ônibus, e o motorista pegou e foi embora. E ele ficou na rodovia lá. Então ele acabou ficando na rodovia com a dinamite? Isso, com a dinamite e o dinheiro que ele pegou. Além de dinheiro, ele pegou outros objetos ou somente o dinheiro? Aqui a gente viu lá, só arrecadou dinheiro do pessoal que estava no ônibus, dos passageiros. A atitude dele foi agressiva? É, ele falou um pouco bem agitado, sim. Não foi falando logo que fazia-se rápido, senão ele ia estourar o ônibus, ameaçando tudo, mas ele estava agitado, sim, agressivo. E qual foi a reação dos passageiros do ônibus? Os passageiros ficam todos nervosos, uns chorando, criança chorando, mulher estava chorando lá. E esse procedimento aí, quando a gente assusta, a gente não está esperando por isso, numa viagem, acaba acontecendo esse tipo de problema aí. E tinha até uma criança junto com os passageiros? É, tinha criança junto também, viajando junto com a mãe lá. E várias crianças choraram na hora lá. E a criança choraram na hora lá. E aí